Bonjour Youtube, ça va? Espero que estejam bem. Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje, terça-feira, 29h, acabei de voltar de uma viagem. Comecei já o dia organizando as coisas, botando roupa pra lavar, desfazendo mala. Quem me acompanhou lá pelo Instagram ficou sabendo tudo que aconteceu, mas eu vou preparar aqui, gravei material especial aqui só pra vocês com tudo que aconteceu, tudo. Uma boa parte do que aconteceu na viagem, gente, foi muito incrível. E o que mais? O que mais é que eu tô muito feliz, muito feliz mesmo e muito grata por poder estar compartilhando tantos momentos especiais da minha vida com vocês, que fazem parte da minha adorável rotina. Agora eu vou dar uma saidinha, vou buscar comida e vou passar no supermercado antes, porque eu preciso pegar sabão, porque simplesmente não temos mais sabão pra lavar a roupa, gente. É isso, essa é a vida real de dona de casa, né? Aqui não tem muita enganação, não. Tomei um banhinho, aqui hoje tá 20 graus. Nós estávamos lá em Pernambuco com temperatura de 27, 28 graus. Chegamos ontem em Porto Alegre por volta de 11 e meia da noite a 13 graus de temperatura, gente. É isso. Vai ser forte pra ser aqui do sul, viu? Então tá, vamos junto e a gente vai conversando no caminho, tá? Porque hoje, ó, hoje a coisa tá fervendo. Não, tô brincando, não tá fervendo não, é que eu tenho muita coisa pra fazer. E hoje é aquele serviço de dona de casa. Ah, depois eu quero mostrar pra vocês. Não, vou mostrar até agora. Eu achei uma coisa que eu tava procurando muito e eu consegui comprar lá em Recife, que é o cloreto de magnésio e eu comprei cápsulas de amora. Depois eu conto pra vocês por que isso aqui é tão importante pra mim. Além disso, eu achei o extrato de amora, que eu até que guardei na geladeira. Minha geladeira, por sinal, está bem vazia. Tá dando até eco. Olha isso, gente. Achei o extrato composto de amora miúra. Isso aqui, pra quem não sabe, é muito especial pra quem está sentindo sintomas do quê? Da TPM, da menopausa. Ele funciona muito pra quem tem diabetes e... Mas só que assim, né? Por mais que seja um produto homeopático, também tem contraindicações. Mas se vocês têm esses sintomas, pesquisem sobre a folha da amoreira, gente. É uma medicação, assim, incrível, maravilhosa, que tem muitas funcionalidades, inclusive para obesidade. Aliás, esse é um capítulo que teremos que conversar sobre isso, né? Porque depois da quarentena, gente, a coisa aqui não ficou boa, sabe? Eu comi demais. Agora eu vou ter que me reeducar. Eu não vou fazer dieta. Eu vou voltar a ter hábitos mais saudáveis de alimentação e o ônibus passando. Tá, vamos lá, então? Então, vamos. Vamos dar a vez, que eu já vou aproveitar pra descer o lixo também, né? A coisa funciona nesse ritmo, por aqui. Ai, não sei nem se estou focando direito aqui. Vamos. Tá frio. Quer dizer, não tá frio, tá no vento. Já de máscara, não dá pra sair sem, não. Gente, olha como tá o tempo. Vou virar o celular, assim, só pra vocês verem como é que tá o céu. Volta. Eu vou deixar o carro pra lavar, porque tá muito sujo. Eu vou tirar um pouquinho aqui, porque eu tô sozinha dentro do carro. O carro tá muito sujo. Então, né, gente? Tava falando sobre alimentação. Eu notei, assim, não só pela questão da minha aparência, né? Porque eu engordei bastante, mas isso até é uma coisa que não me incomoda muito, assim, né? Tá tudo ok, assim. Eu sou capaz de me ver e me aceitar, mesmo quando eu fico acima do peso. Nem sempre foi assim, não. Já passei por situações, assim, que eu não conseguia me olhar no espelho. Mas, dessa vez, tá tudo certo. Até depois eu mostro umas fotinhos que eu fiz de biquíni pra vocês verem. Mas o que acontece é que eu tô engordando em lugares que eu nunca engordei antes. Isso, pra mim, tá causando estranheza. Mas é normal, né? Tenho 49 anos, então, quanto mais a menopausa vai se aproximando, essas mudanças se fazem sentir. Mas, fora isso, o que me incomodou de verdade foi o fato de eu ter zero de resistência física. Fiquei muito cansada. Minha perna inchou demais, porque foram quatro horas de voo, né? Entre Porto Alegre e Recife. Então, assim, eu fiquei muito inchada, precisei usar as meias de compressão. Então, assim, são coisas que eu noto que agora já tá prejudicando a minha saúde, né? Eu acho que a aparência é importante. A gente se sente bem quando a gente tá, assim, em harmonia com o nosso corpo. Mas, o que pega mesmo é quando o nosso corpo já começa a nos limitar. E eu tô sentindo que eu tô um pouco limitada em termos de flexibilidade, de agilidade. Então, por isso, eu vou agora também no supermercado e já vou começar a substituir. Já que a geladeira tá vazia, a dispensa tá vazia, eu já vou substituir por itens mais saudáveis. Isso foi uma coisa que o Carlos e a Duda também pediram, porque eles também... A Duda, embora seja magrinha, ela gosta de se alimentar saudável, assim. Ela não é paranoica, mas ela gosta de comer as coisas direitinho, assim. O Carlos também, porque ele tem a questão de saúde que ele tem que tá sempre cuidando. Porque ele já foi... ele é hipertenso, já fez cirurgia cardíaca. Então, ele tem todo um cuidado com a alimentação, que às vezes, né? Porque como a alimentação fica meu, sob a minha responsabilidade, eu acabo facilitando um pouquinho em relação a isso. Nossa, eu tô aqui parada no carro conversando, mas deixa eu... vamos lá. Vou botar aqui o suporte pra gente ir conversando. Música O cara simplesmente deixou o carro estacionado de qualquer jeito, eu não consigo passar. Vou esperar, fazer o quê? Paciência, né? Música 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 Vocês são de comprar por marca ou por preço? Eu confesso, eu confesso a vocês que eu levo muito em consideração o preço. Eu costumo comprar refil e eu aproveito as embalagens que eu tenho em casa. Agora que eu lembrei, eu não preciso de amaciante, eu preciso de sabão. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, vamos ver, o que tem em promoção. Eu vou levar o sabão. Eu vou levar o sabão. Eu vou levar o sabão líquido. Eu vou lá, o sabãozinho. Eu vou fazer o sabão, eu vou fazer o sabão, eu vou dar um pouquinho como é o sabão que é um sabão que é um sabão ecológico. tá R$ 9,98 esse aqui é 2kg então tá mais barato antes de sair o preço aqui esse aqui tá bem mais em conta e é uma boa marca esse aqui também, funciona super bem eu gosto pelo menos esse aqui tá super bom já usei esse sabão, ele não é muito cheiroso não tem perfume não fica muito cheirosa a roupa mas ele deixa a roupa super limpinha e aí dá pra fazer umas misturinhas e fica super bom, vou levar esse bairro aqui, ele tem bastante pessoas de idade, então é bem comum esse horário lógico de idoso é um bairro tem bastante idoso tem hospitais próximos tem uma infraestrutura boa vou pegar aqui já seguimos no plano da replicação alimentar o Carlos vai querer refri mas não vou levar refri não no caso a gente toma muito suco de uva eu levo esse aqui da Aliança tem um litro e meio e ele é bem forte eu prefiro misturar com água porque ele é muito forte essa aqui é a minha zona de perigo no supermercado eu sou viciada em leite condensado eu era em leite condensado em creme de leite isso não me pertence porque eu não sinto necessidade nesse momento nesse momento eu tô sentindo necessidade de comer comida saudável eu vou comprar granola mas ainda tem um pouquinho lá em casa e aqui o supermercado não é o melhor lugar pra isso e os preços são impraticáveis ó não sinto vontade gente é engraçado né quando a gente se dispõe a ter uma vida mais saudável parece que o próprio corpo já começa a entender isso o que que acontece eu preciso me cercar de algumas coisas pra quando me der a vontade desesperadora de comer doce eu tenha alguma coisa pra me acalmar é mais nesse sentido vou levar esses dois itens aqui olha como é caro essas coisas ó olha rubas gente não é barato ali se alimentar saudável né olha tá tocando o avião rose sabe que eu lembrei que hoje é terça-feira e terça-feira é dia de feira então eu vou deixar pra comprar as coisas na feira eu vou fazer o seguinte eu vou pegar a comida almoçar vou limpar a geladeira e depois eu vou sair nossa eu adoro lavia rose gente tá tocando essa música dá vontade de sair dançando no meio do supermercado então eu vou fazer assim eu vou chegar em casa fazer o almoço vou fazer não vou almoçar vou lavar a louça vou limpar a geladeira e vou sair pra ir na feira boa né porque assim eu já vou comprar tudo que eu preciso pra fazer uma alimentação direitinho e na feira eu tenho mais opções e não gasto tanto olha quanto é que tá o abacate o avocado olha o maracujá olha o quilo da uva da maçã verde essa bergamotinha também tá 5,49 9,95 banana 4,98 não tá tão caro já teve bem mais eu vou aproveitar eu vou levar uns leite zero lactose eu achei que tava mais caro mas não tá nossa zero lactose zero gordura deve ser delicioso vou pegar o semi desmatado né isso aqui deve ter sabor de água vou levar isso aqui ah não eu tenho que passar aqui na na Panvel primeiro pra pegar o remédio pro Carlos será que dá pra deixar o carrinho aqui? deixa aqui pegar sabe o que eu gosto daqui? é maquiagem gente a maquiagem da Panvel é ótima é maravilhosa socorro gente vocês tão vendo isso viu só? tá mais que na hora de fazer isso é 100? tem 100? acho que é 100 não dá nada vamos ver não 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 tinha gente fiquei chocada com o meu peso na verdade eu não fiquei tão chocada assim não porque eu imaginei que eu tivesse engordado uns 16 quilos na verdade engordei 18 eu costumo ficar numa média de 80 quilos assim é 78 80 quilos eu tenho um 69 então é tranquilo tem 68 mas tudo bem eu não vou tornar isso um drama eu vou fazer disso um desafio então a partir de agora a partir de já vocês que estão assistindo esse vídeo saibam que eu estou comprometida com a minha saúde e eu vou fazer de tudo tudo o que for necessário pra voltar a ter hábitos saudáveis e retomar um peso saudável gente esse aqui já foi dado a largada do meu desafio da vida mais saudável já fiz um arrozinho integral um ovo e metade de um terço de um bife na chapa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse é o resultado da geladeira. Agora eu vou ligar e prontinho. 5h30 agora, tô saindo pra ir na feira. Nessa feira, não tenho certeza... Não tenho certeza até que horas vai, mas eu acho que eu ainda consigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.